A mais bela música que quero ouvir Que posso sentir através da emoção São dois corações apaixonados Batendo ligados por uma paixão É lindo viver, é lindo amar Sabendo escutar o ritmo do amor É lindo viver, é lindo amar Sabendo escutar o ritmo do amor É lindo viver, é lindo amar Sabendo escutar o ritmo do amor As notas se unem em uma melodia Tudo em harmonia, missão e amplitude Frequências ligadas, amor e saúde É a mais bela música da juventude É lindo viver, é lindo amar Sabendo escutar o ritmo do amor É lindo viver, é lindo amar Sabendo escutar o ritmo do amor É lindo viver, é lindo amar Sabendo escutar o ritmo do amor É lindo viver, é lindo amar Sabendo escutar o ritmo do amor É lindo viver, é lindo amar Sabendo escutar o ritmo do amor É lindo viver, é lindo amar Sabendo escutar o ritmo do amor Sabendo escutar o ritmo do amor Sabendo escutar o ritmo do amor